Por que o Santos não levou todo o seu elenco para os treinamentos em Atibaia? Eu vou te explicar com exclusividade aqui nesse vídeo do Café do Setorista e já vou te adiantar, envolve Covid-19, mas envolve também grana. Tudo isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Antes de trazer a notícia do Santos Futebol Clube, eu quero lembrar que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral. Você pode assistir esse vídeo e tantos outros no jornal Diário do Litoral, mas pelo site do DL, um dos sites mais visitados da Baixada Santista, rei.br. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café do litoral paulista e, sem dúvidas nenhuma, o melhor café do Brasil, já que o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Pede pelo delivery de qualquer lugar do Brasil, reidocafé.com.br. E o Santos, hein? Treinou em Atibaia na semana passada, fez aí treinos preparativos importantes, visando o jogo decisivo da Copa Libertadores da América diante do São Lourenço lá na Argentina, que acontece no dia 6 de abril. Mas o Santos não levou todos os jogadores. 13 atletas foram cortados, incluindo o Soteudo, mas eu já expliquei aqui em outros vídeos por que o Soteudo não participou dos treinamentos, ainda ele não conseguiu voltar da Venezuela, mas eu vou explicar por que esses jogadores não fizeram parte do grupo do Santos, que ficou em Atibaia realizando as atividades. Primeiro, envolve Covid-19 e segundo, envolve grana. Na verdade, as duas coisas, porque uma influencia na outra. O que eu purei foi o seguinte, o hotel em Atibaia é um hotel de luxo, é muito caro, inclusive eu purei mais ou menos a diária lá, cerca de 400 reais por pessoa a diária no hotel. Então, o Santos precisou fazer uma estratégia para colocar uma pessoa por quarto por conta da Covid-19. É bom lembrar que, normalmente, o Santos colocaria duas pessoas em cada quarto nesses hotéis, inclusive, em concentrações e nesses hotéis de luxo em que os clubes ficam e o Santos ficam, mas eu apurei que foi um quarto individual para cada um por conta da Covid-19, para evitar uma aglomeração, entre aspas, para evitar também um contágio. Na verdade, a diretoria sendo bastante prudente, na verdade, não a diretoria, mas principalmente o mérito aqui dessa iniciativa vem dos médicos do clube que traçaram essa estratégia por conta da Covid-19. Então, você imagine bem, faz a conta, se o Santos coloca dois jogadores por quarto, a situação não era o que os médicos queriam. E um jogador por quarto, com a diária aí a R$400,00, acrescentando em todos os dias em que o Santos esteve em Atibaia, esse valor ia subir muito mais com esses 13 atletas que foram cortados. Então, a iniciativa da diretoria Santista, junto com os médicos, foi essa. O Santos cortou 13 jogadores dos treinamentos em Atibaia para economizar, já que pretendia e assim fez colocar apenas uma pessoa em cada quarto no período em que esteve em Atibaia, se preparando para esse jogo decisivo. Então, é isso. O Santos tomou essa decisão para economizar, porque como colocou um jogador aí também, outros profissionais sozinhos, cada um em um apartamento, em um quarto, o Santos decidiu aí economizar tirando 13 atletas, cortando aí 13 jogadores da relação. Foram 30 para lá, tá? Informação completinha para você. Foram 30, 13 foram cortados e o Santos, o Ariel Olan ainda conseguiu fazer aí a sua semana de treinamentos, visando esse jogo decisivo contra os argentinos pela Copa Libertadores da América. É isso. Informação quentinha do Santos para você aqui no Café do Setorista. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você estar sempre aqui tomando um cafezão comigo.